Ela se entregou ao mar de lágrimas E ficou assim durante dias Ela chorou só por causa, só por causa do amor Eu disse a ela, é que o teu coração Deixa o tempo remediar esta saudade Porque tudo vai ficar, tudo vai ficar, ficar bem Hum, la-ra-ra-ya, la-ya, la-ya, la-ra-ra-ya La-ya, 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 la-ya La-ya, 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 la-ra-ra-ya Vem a noite clara, a lua vem Vem me dar razão Com este canto puro e breve de lamento Só por causa, só por causa do amor Eu disse a ela, ergue o teu coração Deixa o samba remediar esta saudade Porque tudo vai ficar, tudo vai ficar, ficar bem Olá, jej, olí, 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 olí... Porque tudo, tudo vai Tudo, tudo vai Ficar bem Tudo, 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 tudo Porque tudo, tudo vai Tudo, tudo vai Ficar bem Ficar bem Tudo, tudo vai Tudo, tudo vai Ficar bem Tudo, tudo, tudo Porque tudo, tudo vai Tudo, tudo vai Ficar bem Tudo, tudo vai Ficar bem Ficar bem Ficar bem Ficar bem Ficar bem Ficar bem Obrigado.